Salve Maria! Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho e você está aqui me acompanhando nesse programa chamado Caminhando com os Santos. Nos últimos dias, várias pessoas fizeram comentários num dos programas que nós fizemos, cantando a Nossa Senhora, um gregoriano. Várias pessoas fizeram comentários que gostaram, sentiram paz interior, recolhimento. E uma coisinha que eu vou contar para todos que estão me vendo aqui é que eu tenho acompanhado os comentários, tudo que vocês têm escrito eu tenho acompanhado porque o padre está caminhando junto com os Santos, com vocês, e vocês não estão sozinhos. Então eu tenho acompanhado, visto o que vocês têm escrito, gostei muito dos comentários e já peço aqui uma primeira coisa, que comentem realmente, comentem mais, digam o que estão, se estão gostando, as graças que estão recebendo com os Santos. Isso é muito importante, porque mais do que um programa, é um convívio com os Santos que nós estamos tendo diariamente. Em concreto, no final de semana nós não tivemos o programa, deixamos as pessoas meditarem um pouco sobre aquilo que haviam recebido durante a semana e na segunda-feira voltamos com o Novo Santo, foi São Bento que nós tivemos. Hoje nós teremos uma outra história. Antes da história, gostaria de dizer, com relação ao gregoriano, como tantas pessoas comentaram que gostariam de ter sempre o gregoriano Nossa Senhora e como quem canta reza duas vezes, nós vamos a partir de agora sempre cantar um gregoriano Nossa Senhora para homenageá-la, louvá-la, antes de iniciar o nosso programa. Esse é um ponto. Depois, eu vi que alguns fizeram comentários como, por exemplo, que gostariam de receber as partituras para acompanhar. Já estou estudando um pouquinho como que nós faremos para cantarmos juntos e assim todos poderão ter a letra do outro lado aí, acompanhando o padre. Depois disso, uma coisa muito importante para vocês que estão assistindo o programa é que se inscrevam no canal dos Arautos, porque assim vocês recebem automaticamente a notícia quando sai um programa sobre o Caminhando com o Santos e também outras atividades que haja no nosso canal do YouTube. Portanto, se inscrevam. Depois, um ponto muito importante, diz a Sagrada Escritura, o irmão que salva seu irmão brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Então, eu convido vocês que estão assistindo, vamos começar a praticar a virtude com os santos também, né? Que sejam generosos, que sejam caridosos e que pensem no seu irmão. Pode ser que um amigo, um vizinho, um parente, esteja necessitando de ouvir essas palavras que Deus está inspirando ao padre para dizer. Portanto, não deixem de mandar para os outros o convite para estarem participando, para saberem que o programa existe, para que esses também passem para outros, compartilhem com outros, como dizem normalmente no linguajar, que é utilizar via internet. Então, por dia de amanhã, por dia de amanhã, vamos colocar uma meta aqui para os que estão me acompanhando no programa. Cada um de vocês tem que convidar três pessoas para participar do programa no dia de amanhã. Depois que terminar o dia de hoje, já mandem esse programa aqui, no dia de hoje, e digam que amanhã as pessoas devem participar. Que cada um traga três amigos que ainda não conhecem o nosso programa. E assim nós estaremos unidos, rezando, contemplando, conhecendo a história dos nossos santos. E o último ponto é que vários pediram também a benção no final do programa. E a partir de hoje, eu darei então a benção para finalizar o nosso programa. Vamos então agora ao nosso Gregoriano, neste nosso programa, Caminhando com os Santos. Amém. 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 Dominus Tecum Uma vez que juntos já louvamos a Nossa Senhora, aqui estamos para o nosso programa Caminhando com os Santos. E hoje tratarei de uma santa extraordinária. Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena é uma santa que aos 5 anos de idade já tinha fenômenos místicos. Ela é uma grande mística da história da igreja. Aos 5 anos de idade já tinha fenômenos místicos extraordinários, como por exemplo, levitação. Isso fica para contar um outro dia. Em concreto, gostaria de voltar à sua infância apenas para narrar um fato. Ela tinha tanta admiração pelos dominicanos, ordem da qual ela fez parte no futuro. Ela tinha tanta admiração aos dominicanos que ela, quando via os dominicanos passarem perto de sua casa na cidade de Siena, via os dominicanos passarem na frente da casa, porque ela morava próximo à igreja dos dominicanos, depois que eles passavam, ela saia correndo de casa, ia até o local onde eles tinham passado e procurava oscular o chão onde os dominicanos tinham pisado pela admiração e veneração que ela tinha por aqueles santos vivos que ali estavam diante dela. E ela, Santa Catarina, quando chegou já a uma certa idade, 15, 16 anos por aí, ela quis se fazer religiosa. Mas ela não pôde entrar para a vida religiosa da ordem segunda, daquilo que são as religiosas que viviam num claustro, recolhidas. Por que ela não pôde entrar na vida religiosa nos claustros? Isso nós vamos tratar um outro dia, não é o tema de nossa conversa no dia de hoje. Mas, uma vez que ela não pôde entrar na vida religiosa na ordem segunda, ela se fez terciária dominicana. Uma vez que ela se fez terciária dominicana, ela vivia em sua casa, em seu quarto, e transformou praticamente o quarto num local religioso. Como se fosse o seu convento, o seu mosteiro. E estando ali, ela utilizava o hábito dominicano, que era bem parecido com o hábito da ordem das irmãs, da ordem segunda, com túnica branca, com capa negra, inclusive com um véu. Ela, sim, se vestia em sua casa. Fez voto de castidade perpétuo e ali vivia sua vida religiosa. E o fato que eu vou contar se deu quando ela estava ali, tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, ela recordou-se de uma festa que ela havia participado, quando ela tinha mais ou menos 13 anos de idade. Santa Catarina viveu pelo ano 1300 e algo. Imagina o que que era uma festa da Idade Média, que lhe trouxe problemas, escrúpulos em matéria de consciência, em matéria moral, de pureza, em plena Idade Média. Imagina o que que Santa Catarina falaria de uma festa do dia de hoje. O que seria a reação de Santa Catarina de Siena vendo que os jovens vivem hoje, nesse mundo? Vamos deixar de lado. Não é o tema do nosso programa no dia de hoje. Santa Catarina de Siena teve essa tentação de pureza. O que aconteceu? Salmo muito tentada, dentro do seu quarto, porta fechada, e começou a rezar a Nossa Senhora, começou a invocar o Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento deu-se algo terrível. Os demônios, eles apareceram fisicamente para Santa Catarina de Siena. Ela via, ela olhava e via os demônios. Eram demônios em formas de homens e mulheres, a coisa mais desagradável do mundo. Eram figuras pequenas, de mais ou menos uns 50 centímetros. E ela via por todos os lados do quarto dela. Ela começou a rezar, a pedir ajuda. Quanto mais ela rezava, mais se multiplicavam aquelas figuras. Em determinado momento ela ouviu a voz de um demônio soberbo, medonho, que dizia Catarina, você é uma orgulhosa Catarina. E você está querendo viver vida religiosa? Por orgulho. O seu caminho é o casamento, Catarina. Esse voto de castidade que você fez não vale nada. Ou você muda, Catarina. E você se arrepende de ter feito o seu voto de castidade. E volta atrás e se casa. Ou então você vai para o inferno. Se você não se casar, você vai para o inferno, Catarina. Eu te espero aqui com os meus, Catarina. Você não tem mais solução, Catarina. Santa Catarina assustadíssima. Ela tinha feito aquele voto por amor ao nosso Jesus Cristo. E as figuras impuras se multiplicando. Se multiplicando. Se multiplicando. E ela, Santa Catarina, rezando, rezando. Parecia que estava abandonada e que não era atendida. Em determinado momento, Santa Catarina quis olhar o crucifixo que estava na parede. Para fixar seus olhos no divino crucificado. Pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo forças. Dirigiu-se a ele pedindo, Senhor, ajudai-me, Senhor. E nesse momento, as figuras impuras foram diante do crucifixo. E taparam o crucifixo. Nem isso, nem esse consolo de olhar a cruz de Cristo, Santa Catarina teve. Ela fechou os olhos e ela conta. Em suas narrações, em sua história. Santa Catarina conta que ela, mesmo com os olhos fechados, continuava vendo aqueles demônios impuros. Porque era uma visão sobrenatural que Deus lhe tinha concedido. Acontece isso com aqueles que Deus escolhe para as vias sobrenaturais. Era uma visão sobrenatural e com os olhos fechados, ela via aqueles demônios. No meio daquela aflição, o demônio dizendo que ela ia para o inferno. Ela rezando, pedindo auxílio. Ela disse, Senhor Jesus, se eu aqui estou no meu quarto, vivendo como religiosa terciária, é claro. Mas vivendo como uma verdadeira religiosa, praticando a castidade, utilizando o hábito, é por amor a vós. E agora eu ouço estas vozes que me dizem que eu vou para o inferno se eu continuar neste caminho. Senhor, foi por vós que eu comecei esse caminho. E se for necessário, por amor a vós, até para o inferno eu vou. Mas eu não volto atrás nas minhas decisões. Nesse momento, as figuras impuras começaram a desaparecer. Aquela voz cessou, o ambiente sobrenatural se fez. E ela viu diante dela aparecer Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela ficou tocadíssima com aquela visão de Nosso Senhor e disse, Senhor, onde o Senhor estava? Quando eu estava tão tentada e o Senhor me abandonou nessa tentação. Nosso Senhor disse, Catarina, eu estava dentro do teu coração. E ela disse, mas Senhor, não pode ser. No meu coração passavam tantas impurezas, tantas cenas, tantas coisas horríveis. Como o Senhor poderia estar dentro do meu coração? Então Nosso Senhor perguntou, Catarina, minha filha, quando você passou por essas tentações, você ficou triste ou alegre? E Santa Catarina disse, Senhor, estas tentações impuras foram a pior tristeza de minha vida. E Nosso Senhor continuou dizendo, Catarina, saiba que esta tristeza que você sentiu, fui eu que dava para que você não pecasse. Este é o recado de Santa Catarina de Siena para nós, no dia de hoje, trazendo esta mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando no meio da tentação, principalmente em matéria de castidade, eu estiver atormentado, atormentada, aqueles que me seguem, homens, mulheres que me seguem, tranquilidade, tranquilidade, se eu estiver sentindo muita tristeza interior, pode ser que essa tristeza seja Nosso Senhor que esteja colocando, seja Nosso Senhor que esteja colocando, para que eu não peque. Confiança, tranquilidade na tentação, o Senhor não está na agitação, tranquilidade. Tenho certeza que Santa Catarina estará ao seu lado, protegendo, auxiliando, inclusive nessas tentações. No dia de hoje, peço auxílio dela, é uma santa que fez muitos milagres, que tem uma história extraordinária, vamos conhecer muitos fatos dela neste nosso programa. Que ela lhe proteja e eu prometo, no dia de hoje, rezar por você. Salve Maria! Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.